Opa, como vai? Tudo bem? Aqui é André Ramos da revista Moto Adventure e hoje eu estou aqui na beira da rodovia dos Bandeirantes em São Paulo uma das preferidas dos motociclistas viajantes para iniciar uma avaliação com a R1250RT A motocicleta que a BMW havia descontinuado no final do ano passado mas que voltou tremamente recheada de tecnologia e é isso que a gente vai ver agora, como ela se comporta na estrada, que é o habitat dela Vamos lá? Bom, hoje a gente teve a oportunidade de andar na R1250RT uma motocicleta que deixou de ser produzida ano passado quando houve a mudança do motor para o R1250RT, algo que já havia acontecido na GS e a motocicleta retorna aí para a alegria dos seus fãs E agora, trazendo todo esse aspecto, todo esse apelo mais conectado com a K1600 GT a frente mais ampla, aquele painel bastante amplo, bastante imponente com uma série de recursos tecnológicos, assim como toda motocicleta traz a motocicleta vem embarcada com muita eletrônica ela traz aí uma série de features você tem câmbio com quickshifter ascendente e descendente você tem suspensões eletrônicas, controle de tração ABS otimizado para curvas, assim como o próprio controle de tração além do que, você tem uma motocicleta bastante esperta uma motocicleta que tem três modos de pilotagem você tem o Rain, o Road e o Dynamic e isso daí oferece um conjunto de respostas muito legal muito seguro, começando com o Rain e chegando aí no mais divertido, no Dynamic enfim, uma motocicleta que além de ter tudo isso daí você olhando para ela, você pensa puxa vida, é uma motocicleta grande, deve ser pesada e tudo mais não, pelo contrário, é uma moto que ela é bem fácil tanto de ser manuseada, parada, quando você precisa manobrá-la algo que aumenta muito essa manobrabilidade quando você monta na moto a partir do momento em que ela entra em movimento ela fica muito legal é um pacote bastante voltado ao conforto sem deixar de lado essa diversão se você quer um pouco mais de pimenta, um pouco mais de esportividade ela entrega, você quer mais conforto você quer uma pilotagem mais easy, mais tranquila ela tem aqui também você tem um motor muito elástico graças ao sistema Shift Cam ou seja, que ele oferece o comando de válvulas variável inclusive, modulando o tempo de abertura da válvula de admissão isso faz com que a entrega da rotação seja linear seja bastante linear a entrega de potência e torque na curva de rotação seja bastante linear além de você ter um motor bastante elástico que exige poucas trocas de marcha descontinuada em 2019 a BMW R1250RT está de volta ao segmento Sport Touring e dessa vez trazendo novidades tecnológicas para agradar a quem busca por uma parceira para longas viagens desde sua versão de entrada, a Premium, a motocicleta oferece um amplo pacote eletrônico e de conforto que inclui diversos itens de série já a versão Premium Special se diferencia pela cor Azul Planet e por oferecer tampas no motor usinadas e assento na cor castanho além de rodas esportivas que são opcionais para a versão Premium com 3 anos de garantia, a R1250RT volta ao line-up da BMW do Brasil recheada de estilo e tecnologia para oferecer viagens com muito conforto, segurança e sofisticação finalizar, você tem iluminação diurna em LED o para-brisa que você regula ali a um toque de um botão e sem contar que tudo isso você faz de forma muito intuitiva você não precisa de um manual para que você entenda o que você precisa fazer na motocicleta para chegar aos resultados que você almeja enfim, estamos aqui concluindo o nosso rolê talvez o único senão que fique para a motocicleta afinal de contas a gente tem que sempre achar um senãozinho é em relação ao preço chegando na versão básica a R$ 165 mil e essa daqui que é a versão top aqui vendida no Brasil trazendo essa cor especial, as rodas de liga leve diferenciadas chegando aí na casa dos R$ 180 mil é um valor bastante considerável mas infelizmente é o reflexo do dólar na nossa economia a moto chega com um preço dolarizado e infelizmente com o dólar o valor que está acaba chegando aí a um preço bastante salgado para a motocicleta mas aí enfim, fica a questão do critério do teu bolso eu espero que você tenha gostado se você curtiu, deixa o seu like e claro, deixa o seu comentário eles são sempre muito bem-vindos eu sou o André Ramos muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até agora e um grande abraço até o próximo, tchau